Vamos lá, hein? Centro de Campos, Escoita Casas. Hoje é sábado, pessoal, sábado, pessoal, meio que... Tem uns carros que ficam meio que prendendo o trânsito aqui, esse pedacinho que é muito enjoadinho, que é a caixa econômica, esse lugarzinho, esse pedaço que é muito enjoado. Aqui eu tô na Tenente Coronel Cardoso, vou pegar aqui a Lacerda Sobrinho, subindo, indo pra Praça São Salvador. Hoje tá mais ou menos aqui, muita gente, bastante gente agora, né? Mas acho que mais cedo tinha mais gente. Os pedaços que tem ruas que enchem, tem ruas que não enchem, cada rua... É, só o problemazinho aqui, que é as pessoas que meio que não respeitam muito a rua, não. Ó, tá vendo? Essa senhora que parou no meio da rua, ficou olhando pro céu, né? Aqui, essa João Pessoa aqui que ela enche bastante, tá? Ó, bastante gente aqui, ó. Essa rua João Pessoa pra direita e pra esquerda, ela enche bastante. Tá? E descendo aqui na Barão do Amazonas, é onde tem bastante lojas com promoções. Então, é um lugarzinho que enche. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Crianças, pessoas que andam no meio da rua, não andam na calçada. As calçadas aqui também não dão aquelas condições legais pras pessoas também andarem. Andar, muita coisa na calçada, né? É, a rua pequenininha também. Não era nem pra passar carro aqui, né? Mas a gente passa. Aí eu tô chegando aqui, a lateral da Igreja Católica, da Praça São Salvador. Aí temos aqui a 97, temos ali a banca do calçadão. Essa aqui é uma travessia que atravessa muita gente, aqui também tem que tomar muito cuidado, é criança. E aqui é essa praça pegando fogo aqui, ó. Praça mais quente do Brasil, tá? Eu nunca vi na minha vida. E ó a praça que existe, essa praça aqui, ó. Ó, totalmente fervendo. Praça quente. Guarda ali, metendo xeral ali nas pessoas. Dando mole, tá plantando a caneta, tá? Ali branco, Banco do Brasil, Praça São Salvador. Aqui reúne diversos tipos de pessoas pra fazer diversas coisas. Aqui, essa praça aqui quente, tá? Ó, não tem uma tapagem, não tem nada. Quem quiser que sofra aí nesse calor aí, ó. Essa é a Praça São Salvador, Shopping Praça, Avenida Alberto Torres. Sentido, sentido aqui é BR. Essa é a Campo dos Goitacazes. Ali nós temos a Casa e Vídeo, a Igreja Boa Morte. Aqui, ó, a Igreja Boa Morte, mas tá pra você... Sempre essa coisa aí, nunca muda. Mal, mal, mal feito, sei lá, mal formado, não pinta. Se pinta, bota um troço brabo. Aqui é patrimônio histórico, mas só que as coisas tudo... Patrimônio histórico, mas ninguém faz manutenção nos negócios. Aí os troços ficam assim, tipo, meio que caindo, quase que cai por cima da cabeça das pessoas. Aqui nós temos a Casa e Vídeo, que atravessando a ponte. O viaduto aqui, ó. A Casa e Vídeo aqui, ó, do lado esquerdo ali, a Casa e Vídeo. É... Praçinha do Canhão. E aí lá embaixo, o Caço do Liceu. Então, assim, como eu tô falando, muito prédio histórico, muita coisa antiga aqui. Mas... É... É uns negócios meio que estranhos, sabe? Eu gosto da minha cidade. Só que... É uma... É umas coisas meio estranhas. Umas obras que eles não fazem reparo. É... Tipo assim, quando tá caindo, é que vai resolver alguma coisa, né? Eu acho assim. Se é patrimônio histórico, não quer derrubar, tem que cuidar. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra você ter uma ideia. Ó, patrimônio histórico. Vendo? Olha ali. Olha a situação. Sem pintar, sem nada. Vê? Outro patrimônio histórico. Coisa que é antiga. Aqui, ó. Ó. Olha esse aqui, ó. Do lado oposto ali, ó. Olha só. Troço tudo velho, caindo. Olha ali. Ó. Vê que não conserta. Não reforma igual fizeram aqui, ó. Mas não, fica o troço jogado ali e quem quiser que passar e cai por cima da cabeça de todo mundo. Tá? Tem coisa boa pra mostrar, mas também tem... Ó. Olha isso aqui, ó. Tudo. As portas de tibona quebradas já estourando. Entendeu? Tem coisa boa. É só reformar, gente. Olha esse prédiozinho aqui, ó. Até caiu já aqui. Entendeu? A questão é cuidar, né? Se fizer reforma, olha. Esse aqui tá mais ou menos reformado, ó. Ó. Aqui reformaram aqui alguns. Fizeram clínica. Então, eu acredito que ao longo dos anos as coisas vão mudando e eles vão melhorando um pouquinho a situação aí. De algumas coisas aqui. Aqui é o Colégio Batista. Logo ali é a Igreja Batista. Segunda Igreja Batista. Ali, ó. Tá até interditado. Tá fazendo reforma. Aqui, ó. Do lado direito ali, ó. A obra que fica ali. Gente que não mora mais aqui. Abandona. Aí fica aí caída. Trouxe antigo. Claro que você tem muito prédio histórico. Ó. Ali na área central também tem bastante coisas antigas ali. Muita loja antiga. Bonita. Que é um prédiozinho histórico. Mas, nas condições da maioria, só Deus na causa. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Vamos dando aquele giro pela cidade aí. Que tem mais pra vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.